Atenção senhoras e senhores, a partir de agora a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais E com vocês, ele, Darcio Arruda Alô, alô pessoal, muito boa noite, obrigado, muitíssimo obrigado pela presença de todos Aqui estamos porque cá viemos, logicamente, para a apresentação do programa, o que? Tudo isso aqui? 2.595, Jimmy É programa que não acaba mais, é? Espetacular, tanto é que no último dia, 1º de abril, próximo passado, PP, sem ser por procuração, o Show Mais completou 12 anos no ar. É extremamente maravilhoso, bota maravilhoso nisso, graças a interatividade dos nossos amigos telespectadores, que no começo do século era por telefone. Vocês lembram desse barulhinho? Não Isso chamava-se telefone? Hoje em dia não, hoje em dia é só no sapatinho, é só teclando www.tvmaisabc.com.br Cuidado com mais, não use o símbolo matemático que não funciona, escreva-o por extenso o M-A-I-S E nesse site, nesse portal, vocês vão encontrar absolutamente de tudo, tem esporte, tem gastronomia, tem variedades, tem as últimas notícias Extremamente maravilhosas Bota maravilhoso nisso, Jimmy É brincadeira um negócio desse Hoje o tema é sensacional Já já eu falo pra vocês Antes, rapidinho, eu quero cumprimentar a nossa equipe operacional formada por jovens universitários Que por aqui passam, fazendo da TV Mais a extensão da Facul Depois, o que acontece, Jimmy? E ele, alô, Jimmy, eles se catapultam para outras emissoras, não só da capital de São Paulo Como de outras capitais brasileiras e outras regiões de todo o Brasil E tem uma pá de gente também trabalhando no exterior E é pra eles que eu pergunto, vocês estão afins? Resposta curta, grossa, porém sincera Vocês estão afins de colocar mais esta edição Olha aqui que eu tô com uma pessoa muito importante Depois você dá uma fechadinha aqui no, 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 não, no Antenor Esse é o senhor Antenor É um jovem, apesar da idade Boa noite, Antenor, tudo bem? Boa noite, prazer estar aqui Prazer muito grande, viu? É, o prazer é meu Olha, você só fala assim, então Agora nós vamos fechar, pode fechar nele Fala assim, ó Atenção, tripulação, preparar a aeronave para decolagem Câmera nele Atenção, tripulação, preparar a aeronave para decolagem Atenção, tripulação, preparar a aeronave para decolagem Esta noite é O que é um ventrílogo? Vocês vão gostar pra chuchu Jimmy, olha até eu vou fazer um pouco Mostra fúria pra eles, Jimmy Gente, que temaço Hoje vocês vão, nós vamos deitar e rolar aqui Porque o assunto é interessante Uhul, Jimmy Uhul, Jimmy Imagina, nós aqui estamos Está muito, muito legal mesmo E queremos apresentar para os nossos amigos de casa O nosso querido senhor Antenor Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado Muito legal É interessante, né, Warley? Você, bom, você já movimentou todo mundo aqui no bastidor É assim que funciona onde você chega, né? É legal, é uma coisa bacana, né? Trabalhar com boneco, acho que chama aquele lado lúdico Desperta mesmo aquela criança que a gente tem E a gente, mesmo estando de perto, mesmo sabendo de tudo A gente entra na brincadeira É interessante isso daí O que mostra que o ser humano, ele está aberto Ele está capacitado a absorver esse lúdico, né? Exatamente Tão importante para a vida da gente Concordo, concordo É mágico, né? É, e você acaba fazendo RPG, né? Que é o Role Playing Game Game, sim Então, você acaba transferindo uma outra personalidade para o senhor Antenor Claro, claro Não tem nada a ver com a minha Pois não, já estão me perguntando Não sei se eu já perguntei no ar Quantos anos o senhor Antenor tem? Eu, 99 99? É espetacular O senhor nunca bebeu, nunca fumou Se tratou sempre bem Na frente dos outros, não Você que não me conte Exatamente Ô, senhor Antenor, o senhor nasceu aonde? Eu nasci aqui perto, aqui em Pindamonhangaba Em Pindamonhangaba, muito interessante Viúvo já, senhor Antenor? Eu tive 37 mulheres Nossa, 37 mulheres? Mais que a Gretchen e o Fábio Júnior É, juntos, né? Juntos Juntos O leque de opções profissionais que existe no planeta Terra Senão a gente fica sempre fixado naquelas mesmas profissões E hoje o jovem já vem com outra mentalidade Ele sabe o que ele não quer O que ele quer e não sabe ainda Mas isso eu não quero, pai Isso eu não quero Isso eu não vou fazer Isso eu não quero Eu não vou trabalhar para ganhar tanto Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer aí Ele não quer fazer nada Não é que ele não quer fazer nada Ele não encontrou algo ainda que despertasse E o ventriculismo, ventriculismo, não é? É uma opção Queria que você falasse um pouquinho Porque sabe por quê? Atenção, Jimmy Ele não sabe Mas o Orley Santana, humorista Está no arquivo confidencial Olha Conta para a gente como tudo começou, Orley É, começou Na realidade Ele pode interferir Fica à vontade também, viu? Pode, pode Fica à vontade, senhor Antenor Isso é muito bom Fala Tá, vou falar, desculpa O que aconteceu é Eu comecei a fazer stand-up comedy Quando eu estava lá Quando eu era repórter do CQC ainda Lá no começo do programa e tal Foi um dos primeiros repórteres lá E aí eu curtia muito aquele universo E foi um negócio novo de fazer essa comédia stand-up Pelo Brasil aí tudo Em bares, em teatro e tal e tal Mas eu sentia falta, assim, Darcy De um diferencial E aí o legal foi que rolou o convite para um programa que se chamava O Formigueiro Nossa senhora, não vai contar isso? Não vou contar O Formigueiro era apresentado pelo Marco Lucchi lá na Bandeirantes também Que era mais ou menos o pessoal do CQC Uma novidade, só que tinha dois bonecos que eram duas formigas Ai meu Deus, ele está falando mesmo E eu era uma das formigas e ali que eu tive o primeiro contato com bonecos Então, a partir dali, depois também fiz um comercial Que eu não vou falar o nome, mas eram duas girafas Eu era uma girafa dos bonecos E aí comecei a gostar desse universo Aí me mandaram um e-mail De um cara que se apresenta nos Estados Unidos Que se chama Jeff Dunham Que ele se apresenta com o terrorista morto O Ahmed e tal Que faz muito sucesso na internet E eu olhei aquilo e falei É isso que eu quero fazer da vida E comecei a pesquisar Comecei a ir atrás E aí foi aí que eu comecei a saber mais Do que era ventriloquia Como trabalhar com isso Muito legal, muito legal Eu fiz um levantamento E o grande ventríloco do passado Chamava-se Edgar Berger Exatamente Ele era o pai do Charlie McCarthy Sim, sim Ele ficou anos, na década de 20, 30, 40 Ele assombrou os Estados Unidos Tem até clipes da Vitafone O principal é de Ice Heavitt E ele é um espetáculo Só que depois tem uma história cabeluda Que eu li também Não sei se tem fundamento ou não Ele não deixava ninguém ficar perto do boneco É, então É interessantíssimo isso, Darcy Porque o que eu sinto Ele tem, ele O senhor sabe de rádio, né Você é de rádio Você sabe do que eu estou falando O Edgar era O sucesso dele se deveu ao rádio Aliás, ele usava um desse aqui Você pode ver nas fotos Um 77DX Da XIA Vitafone E ele fazia ventriloquia Um negócio com boneco na rádio Não faz muito sentido Exatamente E aí foi aí que ele começou a fazer muito sucesso Os personagens dele ficaram muito conhecidos E ele é a referência desse... É que a televisão não era o quente ainda, né Não era, exatamente Não era, não era E aí foi a década de 30 Que ele bombou, né Como a gente fala Na rádio E aí que surgiu toda essa nova geração de ventrílocos norte-americanos E aí chegou aqui agora É interessante, né E tem outros pares, né De pai com filho, pai com filho Você trouxe outros bonecos também Trouxe, 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 sim Qual é a característica básica do Antenor? E onde tem mercado para apresentação? Então, o que é muito interessante Que é um mercado que está em franca expansão mesmo Essa semana passada, por exemplo Na quarta-feira eu estava em Porto Alegre Na quinta eu estava em Belo Horizonte Então, assim O Brasil e as empresas estão acordando para essa novidade Que não é uma novidade E tem poucos profissionais também, né Pouquíssimos, pouquíssimos A gente fez um encontro Se a situação apertar mais um pouco Eu compro um boneco desse e saio por aí Ah, ótimo Seja muito bem-vindo Não é, professor Barazal? O negócio está feio, pô O que é legal é que as empresas estão usando também para os seus encontros corporativos Então, eu faço desde lançamento de produto Até quase velório, sabe Tudo que chamar a gente está fazendo Mas, assim A gente tem sido chamado Fiz os 25 anos da Cacau Show Da empresa Que tinha 3 mil pessoas É, tá Eventos corporativos no geral Eventos corporativos em geral E o seu Antenor vai em todos? Ele vai em todos É, é Quando é com a docida eu estou lá E não cansa não, seu Antenor? Você já está com uma idade um pouquinho Um pouquinho avançada, né? O problema do seu Antenor é que ele não pode ver mulher Ihhh É verdade Ai, ai, tem uma ali Ai, meu Deus do céu Que isso, Antenor Ai, ai, eu queria ser vesgo Queria ser vesgo porque Só tratava de ver duas vezes Para de chavecar a moça, Antenor Você não está vendo que tem um homem do lado dela? Cada um olha a outra onde quer Ô, seu Antenor E que tipo físico o senhor mais aprecia? Loiras? Morenas? Feminino Puxa No geral Feminino no geral É, esse é E ele se dá bem O Varley Com o Plínio Que nós vamos mostrar A Marta também Ela está aí Ela já chegou Ela estava na maquiagem É, ela estava na maquiagem A Marta Acontece que ela é uma das ex-mulheres dele Já, já E ela é apaixonada Ex-mulher de quem? Do Antenor Do Antenor Ô, seu Antenor Não escapa nada mesmo aí Nada, nada Ele acabou de se casar E daí? Estou vivo ainda E daí? Você é casado? Eu sou casado Ela é legal? Ela é legal Minha mulher é um anjo Sorte sua A Ninho ainda está viva É uma figura Mas ele fica E ele não pode ver Uma mulher que ele realmente Fica se aleijando Ele se aproxima Mas com toda a elegância Com toda a elegância Com toda a classe Categoria Mesmo porque ele vem De uma época Muito romântica É verdade A gente flertava Ô, seu Antenor Que música que marcou O seu primeiro casamento Eu não sei se o senhor lembra Acho que foi De Torre Ah, era Lançamento da época Ele era um menino Era sucesso 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 Muito legal Muito legal Eu gostaria Que fechasse no seu Antenor Que quem vai chamar O comercial é ele Então, seu Antenor Essa câmera aqui A câmera número 8 Essa daqui Bem fechadinho Pode falar o que você quiser Contanto que no final Chame o comercial Eu estou muito feliz De estar aqui Eu quero ir Para o reclame agora Vamos dos reclames É, a época dele Era reclame Vamos lá então Atenção A TV Mais adverte O programa Show Mais Causa dependência cultural Ah, mas não resta A menor dúvida Que eu não posso esquecer De falar da LL Presentes Que fica na Rua Laura 740 na Vila Bastos Em Santo André Com o Natal chegando Não há época Sempre é legal ir na LL Porque é um passeio É uma distração As mulheres ficam Piradas na batatinha Dentro da LL Nessa época do ano então Dê um pulinho lá Vai conversar com as nossas consultoras Fala Eu tenho tanto Eu preciso comprar 5 lembrancinhas 10, 15, 20 Me ajuda Me ajuda Ajuda eu Ajuda eu E elas vão te ajudar LL Presentes Marca o endereço Por favor Fica na Rua Laura 740 Na Vila Bastos Em Santo André LL Presentes Pronto Já estamos de volta Com o Arley Santana Humorista Já já a gente passa O site pra vocês Agora nós estamos recebendo O outro convidado Que é o nosso querido Plínio É isso? É Boa noite Plínio É Oi Ele é muito tímido Ah Nossa Ele até treme De tanta timidez Tá tudo bem com você Plínio? Tá, tá, tá Tá, tá Tá sim Ele falou que tava nervoso Ele não Ele tá acostumado Com televisão Tá, foi bastante programa Mas eu não sei por que Que ele tá assim Né Plínio? É Oi Dárcio Então E no arquivo confidencial Que você ainda está Você não contou Como é que foi Esse evoluir Olha que pergunta Bem bacana Esse evoluir Profissional Ah Então Aí eu comecei a pesquisar E aí descobri Que tinha um encontro De ventrílocos Em Cincinnati Nos Estados Unidos Lá em Ohio E aí Eu Me informei E como chegava lá E como participava Tive o prazer De participar E logo de cara Me dei Me encontrei Com o Jeff Dunn Que era Até então A maior referência De ventriloquia Pra mim Tanto de sucesso Quanto de Diferenças de personagens E tal E logo de cara Ele já sentou Eu tô falando De um De uma pessoa Do entretenimento Que ganhou 100 milhões de dólares Dárcio É uma coisa É uma coisa absurda Licitamente Licitamente É aí que tá a vontade É que é difícil Né É Hoje em dia Aqui é muito Rai só Se ganhar De outra forma É verdade O Plínio Desses noticiários Que você ouve Você deve ficar Horrorizado Do mundo dos bonecos Né É absurdo Né Quando tem Fantoche Na tolítica Né É verdade É verdade O Plínio Me tem A impressão De ser muito estudioso Ele estuda demais Ele é tudo demais E o que mais Você é estudioso E virgem Ah Mas por que Não teve A Marta Eu não conheço ainda A Marta É bonita A Marta Ela tem uma idade E não está avançada Né Ah é A Marta É uma senhora É uma senhora É bonita Mas é uma senhora Acho que vai dar Né Para mostrar a Marta A Marta Ainda um pouquinho Acho que sim Então tá bom E o que você fala Para a juventude Desde que eu falei No primeiro bloco Que a gente gosta De mostrar O leque profissional Para todo mundo Esse é um diferencial Muito interessante Trabalhar com bonecos Né É um pouco mais caro Pelo fato de a gente Ter que obter um boneco Mas um boneco Pode ser uma meia Com bolinhas Como olho É São várias formas Que você pode ter O seu boneco Isso é muito interessante Que é um lema dos ventrílocos Você não precisa ter Um boneco caro Para ter um Uma boa performance Porque o preço dele É o carro É verdade Aliás É o Plínio É que é o parto A maternidade As fraldas Não é Tudo isso vai dinheiro Né É Vai bastante É verdade Né O Plínio é mais caro Que o Antenor Sim Bem mais Bem mais Por causa do material De confecção O material E da forma que é Porque o Antenor Você encontra Até criança Utiliza nos Estados Unidos E em alguns países Da Europa também Mas o Plínio Ele é feito sob medida Você pede como você quer Quero com o olhinho assim Quero Então é um artesão Que faz E demora Demorou Demora mais ou menos Um ano Para ser feito Então É Tem que ter bastante paciência E tem que querer muito Ter um boneco E você nota na sua plateia O Arley Que Os adultos também Ficam encantados Muito Essa que é a magia Né É O interessante é isso A gente não esperava Que os adultos Fossem Entrar tanto no jogo Né E inclusive as empresas Começaram a chamar Para fazer eventos Que é o que tem acontecido Tanto que esses eventos Que eu falei Da semana passada Que foi lá em Porto Alegre Você falou no ar Você falou no ar ou fora do ar Já nem lembro Acho que foi no ar Foi no ar Foi no ar E aí A gente vai E faz lançamento de produto Coisas bem adultas mesmo Que não tem E também as piadas Elas servem Para as duas No ofendem Né Mas também Elas servem Também para os adultos Você tem piada Com o Plínio? Tenho Na realidade O que acontece Ele é um cantor Ah O Plínio é cantor? É Só que ele ficou em segundo lugar No concurso de canto Da escola dele É verdade E o que você cantou Plínio? Nada 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 Como assim? Ele não canta Na realidade Ele Dubla Serra o teada Errei A culto não é ninho Porque na realidade Ele ficou em segundo lugar No concurso de canto Mas quem ganhou Não precisou cantar Porque ele ganhou Cantou muito mal E o Plínio é zoiudo É um pouquinho Você tem estrabismo Plínio? Um pouco Um pouco Olha E quantos graus Você tem no óculos? É Nada Nada É só charme Então Para dar aquele Charme Para dar aquele charme Intelectual Aquele charme Para ver se eu ter Com a atriz virgindade Né Ah não Vamos suspender Essas fotos aí Vamos mostrar Deixa eu ver se eu Espera aí Rapidinho Aqui eu quero mostrar A Marta Então Esse daí Isso É bom para os nossos telespectadores Esse é o Edgar Bergen Com o Charlie McCarthy Não é? Grande sucesso Nos Estados Unidos Dos anos 30 Foi até 54 Naquele programa What's My Line Fizeram um sucesso Danado Se apresentaram Com grandes atores E atrizes Depois nós temos Outros Outra Pode ir picotando Ah esse é o Dan Horn Maravilhoso Foi meu professor Esse é o Orson Que também é do Edgar Bergen Olha aí Esse é o Será que é o Willie Tyler? É o Willie Tyler E o Lester Com o Lester Exatamente O Willie Tyler Ele faz o tipo De uma De uma Um batuque Como fala aquilo Na boca É o Beach Box Com boneco Ele é demais Gente Marta Oi Oi Querilda O problema O problema O problema dela Darcio Não problema Desculpa É que a voz dela É grossa Porque ela fumou demais A vida inteira Ah Mas isso dá mesmo Ataca os gurgumilos Eu acho ela tão linda Darcio O problema Ela tá naquela Crise da meia idade Né Não é isso Marta É Eu ando tão cansada Cansada por quê? Ai tô triste Triste por quê? Minhas amigas Suas amigas Elogiaram Nessa sapato de cor de jacaré Elogiaram Sua sapato de cor de jacaré Que mal tem isso Eu tava descalço Ela tem esse problema De achar De se achar feia E ela anda sempre bem vestida Assim Ela tá A bie Ela tá Suareia Ela tá Matinê Ela tá tudo Pra vir nascer outro grana Pô Puxa Muito obrigado Marta Eu fico feliz Eu que fico É E você precisa tomar cuidado com o sol Porque você é muito branquinha Tem a tês clara É verdade Não é? Você tem que usar sempre Protetores Solares 58 É Acho que sim Acho que 130 Ah Augusto 58 É Tá sexy Inclusive Né Obrigado Você tá namorando? É casada? Eu tô sempre disponível Muito legal Muito legal Muito legal Você Opa Ela tá ligadona no som Bem que você me falou do Dárcio, né? Falei Ele é lindo Puxa A gente tá precisando dos óculos do Plínio, viu? Eu não vi a hora de chegar aqui Legal Faz um pedacinho do show com a Marta É Marta E aí você tava falando que Eu não acho Agora você tá A cabeça no lugar, né? Pelo menos É Que o resto já caiu Não é assim É O que você sabe fazer com a idade agora? Tem coisa bacana Sim Sei fazer três coisas ao mesmo tempo Três coisas ao mesmo tempo o quê? Sorrir, tossir e urinar É só tossir Que segura tudo Ai, Marta E seu ex-marido? Como é que tá? Ai, nem fala dele O que que foi? Ah Ele É Surgiu Soniu Ah, é? Como assim? Ele saiu até comprar cigarros E nunca mais voltou Puxa Que triste, né? É É Muito triste Poxa vida Você não vai falar aquelas besteiras aqui, né? Nós estamos no programa do Dárcio Não Eu não acho que ela fale besteira Não Eu sou uma lady Com certeza Mas escuta Isso faz quanto tempo que ele saiu pra comprar cigarro e não voltou? 16 anos e 12 dias Mas você ainda mantém a esperança? É claro Todo dia ele espera ele voltar Vai que cigarro a cada É Vai que dá certo, né? Vai que dá certo Muito legal Muito legal E o Plínio E é o Plínio O Varley Tô falando que a gente fica absorvido É confusão, hein, Nárcio? Ah, mas tá muito confuso Porque é muita Eu nunca entrevistei tanta gente junta Porque, ó, é o Antenor É o Plínio É a Marta O Varley Não é fácil, não Não é fácil E festas infantis A gente faz também, você faz? A gente faz também Faz também E é sempre com essa preocupação de não descer um pouco a ladeira, né? Porque a piada, ela tá sempre naquele limiar, né? Tá, é Um limiar perigoso, né? Perigoso Por exemplo, ela vira só uma professora de matemática quando é com criança Ah, tá É Então eu nem falo que ela fumou e que tem a voz grossa Ela é a professora de matemática E nem que tá esperando o marido Nem que tá esperando o marido Que foi comprar cigarro e não voltou Nada disso Nada disso Tudo isso apaga Aí muda completamente o texto E a professora, ela é consciente? É uma professora? Ela é muito consciente Aí muda um pouco também o clima, né? Pergunta das crianças Como é que estão as coisas? O que elas estão atendendo? Né? É E aí a pergunta é sobre educação e tal Se elas sabem contar, né? Duprino, e esses bonecos são feitos aonde? Esse aqui, você percebeu, Derson? Cada um é de um estilo, né? Dá uma fechadinha no pezinho dela, na sandalinha A coisa mais linda do mundo Uma sandalinha cor de rosa Mas muito, muito Olha que coisa mais fofa do mundo Essa aqui eu escolhi Pra te ver Ah, obrigado, Marta Eu fico feliz, viu? Obrigado Tá bem pintada também Tá bem inteligente É Um batom discreto É, é Uma sombra bem suave, azul É, é garratais Hein, o Valei? Eles são feitos aonde? É por encomenda É, todos eles, por coincidência Eu não tenho só bonecos importados Mas esses três são importados E cada um, por exemplo Ela é do estilo Muppets Obrigado Isso Já o Plínio É o que eles chamam de Hard Puppet Que é o Mortimer's Nerd É o Charlie McCarthy Que são os mais tradicionais Da ventriloquia, né? Tá E o Antenor Ele é mais usado também pela criançada Como é de látex, não machuca Dá pra brincar bastante Tem essa A pegada dele é de Como se fosse fantoche, né? Eu queria passar e colocar no ar já De imediato O site é www O que que é aqui? A E V E É isso? A E W Eventos A E W Eventos A E W Eventos Ponto com ponto BR Tem dois Isso Tem dois telefones de contato Tem um então que é fácil Só tem nove É 999994957 Obrigado pela presença Valei Santana Agradeço O Antenor O Plínio A Marta, querida É, Marta, tá vendo? Obrigado Eu que agradeço E nós Eu também Obrigado, Martinha O Plínio, o Antenor Adorou Todo mundo É, eles foram Estão na maquiagem lá agora Tirando Passando água de estringente Foi muito bom estar aqui Obrigadão, viu? Obrigado Sucesso mais ainda pra vocês, viu? Obrigado Obrigado Olha aí Não percam a meia-noite O programa Clique Noite Com Edmir Cleto E o Jota Mais a meia-noite e meia Vai bene Eco Per ora é solo Uma boa sera a todos Dormirem com Deus Parliamo domani Reposar em paz Se vejamo domani Bela Tchau Fui Sosnei do Jota Tchau Tchau Sabe